Qual o maior desafio de sua vida? O que você vai fazer para estar se motivando? Você é do tamanho de seus sonhos. Se você pensa grande, você será gigante. E se você pensa pequeno, você será pouca coisa e ninguém vai te notar. Se desafie-se, cada dia pare de ser acomodado, achando que você é mais um derrotado, no meio da multidão. Não, não pense assim. Se você continuar com essa linha de raciocínio, você jamais irá vencer. Está na hora de dar um novo rumo na sua trajetória. Está na hora de elevar seu nível. Queira sempre mais. Vai, desafie-se. Vamos, marcha. Nenhuma nova estrada. Vamos, avante. Aceite o desafio. É sua vida que está em jogo. Ainda não percebeu isto? Não tenha zona de conforto. Não seja mais um no meio da manada. E você se pergunta, meus amigos são assim. Você não é eles. Você tem capacidade de melhorar. Capacidade de vencer. Não se compare a eles. E seja melhor que eles. Faça cada dia o maior desafio de sua vida. Faça cada dia o maior desafio de sua vida. Faça cada dia o maior desafio de sua vida. Faça cada dia o maior desafio de sua vida. Obrigado.